Sou Pedro Grande, eu só quero ser feliz Tem que poder me orgulhar Todo mundo assim, ó Toma, dele, de gozo, duro, de rua, 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 de rua DJ Céu é de areia, não Tudo vira pó Não vai fazer o rei, não Compreendeu, sem atitude, eu não me choçar Tô brindado e protegido Eu tô brindado e protegido Deixa um, um, dois Amar É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz Olha nos nossos momentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar o sentimento Vamos ler! Vamos ler! É poder compartilhar o sentimento É poder compartilhar o sentimento Quando eu voltar por cima dos nossos momentos Nada se compara a ti Na minha culpa na verdade Socorro está o nosso amor Na minha culpa na verdade Socorro está o nosso amor Tá na guerra Tá na luta Tá na paz Que de fé em Deus Sai do chão Sai do chão Sai do chão Eu sou doente Eu disse pula, sai do chão A galera do danço e eu o que? Sai do chão A galera do danço e eu o que? Pula, sai do chão A galera do danço e eu o que? Pula, sai do chão A galera do danço e eu o que? Vai no chão, vai no chão 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 Deixa eu botar um olhinho Arredonda um buraquinho Vai entrar apertadinho Meu amor, eu vou botar com o pincel Do teu compiguinho Ai, ai, não vai no chão Vai no chão, vai no chão Que seja perdão